E aí galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Somente Corinthians, eu sou o Fábio. Galera, vamos conferir aqui a entrevista do Luxemburgo, né? Muitos aí viram a entrevista pavorosa dele após a partida contra o Estudiantes. Eu não vi ela toda, né? Eu tava fazendo vídeo de análise do jogo e aí eu coloquei na ESPN e aí eu vi da pergunta do Vessone pra frente, né? Eu não vi o começo da coletiva, mas eu vi algumas coisas que ele falou que é assim, beira o inacreditável, né? E eu quero saber se ele falou certas coisas mesmo que eu não vi, né? Eu quero ver se ele falou mesmo, né? Então, vamos conferir aqui. Eu já imagino que eu vou ficar nervoso, mas... Vamos lá, né? Vamos conferir a entrevista do Luxemburgo. Eu vou pausar em alguns momentos pra comentar, tá bom? Então, vamos lá, vamos conferir. São dez minutos aqui, né? Dez minutos aqui é o vídeo que eu tô vendo, que é do site do GE, tá? Então, vamos lá. Vamos conferir aqui. Semifinal da Copa do Brasil, né? Não, da Sul-Americana, desculpe. E estamos aí mais dois jogos decisivos pra chegarmos a uma final. Então, eu tô feliz e dá os parabéns aos jogadores, porque sabemos que é sofrer, eles sofreram também, em virtude da qualidade do adversário, mas tem que valorizar essa vitória, essa passagem pra fase seguinte. Boa noite, aqui, João Paulo, jornal OI de La Plata. Na prêmia do jogo, você há praticado penaltis? Como? Na prêmia do partido, você há praticado penaltis? Sim, sim, treinamos ontem. Tenia estudiado estudiantes? Como? Eu não, nosso treinador de goleiro. Nosso treinador de goleiro, toda vez que nós temos decisão, penalidade, ele já conversa com o Cássio, e já sabe mais ou menos como é que os adversários batem. Agora, virtude do adversário, precisa mudar a batida, mas a gente já tem que ter uma noção de o que eles vão fazer. Então, nosso treinador de goleiro, o Marcelo, junto com o Cássio, estudam a batida dos adversários. E nós treinamos, assim, eu acho que penalti é uma situação, não adianta você treinar muito, não. É confiança, você chegar na hora e querer bater. Até porque, né, galera, o Corinthians não precisa mais treinar pênaltis, né? Não precisa. Cinco disputas de pênaltis só esse ano, gente. Cinco! 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 Não precisa mais treinar pênaltis, né? Os jogadores já estão calejados. De tanto bater pênaltis, eles já estão calejados. Não precisa mais treinar, né? Porque é cinco disputas de pênaltis só esse ano, né? E pode ser mais ainda. Pode vir mais ainda. Meu Deus do céu. Mas beleza, vamos continuar aqui. Então, isso é bom. Vanderlei, tudo bem? Boa noite, Rafael Subila, do TV Globo. Você falou que deu certo a estratégia porque o Corinthians passou. Mas pensando nas duas disputas de semifinal contra... De quarta de final, nesse caso, de semifinal com o São Paulo na Copa do Brasil, a gente viu que o Corinthians sofreu demais nos dois primeiros tempos. Depois, no segundo tempo, mesmo lá no Morumbi e tanto aqui, conseguiu sofrer um pouco menos. Pensando agora a futuro, esse primeiro tempo fora de casa, tem algum ajuste que é necessário para evitar que algo pior possa acontecer do que apenas um gol? Mas você está no futuro e nós estamos no presente, cara. Vamos valorizar o presente. Você está indo para o futuro. Então, vamos valorizar o presente, porque o presente foi importante. Você sabe o que acontece? Vocês veem uma situação de uma maneira, né? E contra o São Paulo, que nós perdemos menos, nós deixamos de jogar 45 minutos de um jogo de decisão. Aqui nós sofremos um gol com 54 segundos. Muda toda a estratégia. Então, contra o São Paulo, eu queria sair perdendo o primeiro tempo de 1 a 0. Ele não falou isso, cara. Não, não, ele não falou isso, mano. Mano, olha, eu vi que ele tinha falado essa baboseira. Eu não acreditei, mas ouvindo da boca dele, parece mais inacreditável ainda, gente. Olha, a estratégia era perder para o São Paulo no primeiro tempo, Luxemburgo. Pelo amor de Deus, você está treinando Corinthians. Não é ponte preta, não, Luxemburgo. A estratégia era perder de 1 a 0 no primeiro tempo para o São Paulo? Meu, cara, como que esse cara ainda é técnico do Corinthians, gente? Pelo amor de Deus. Depois de uma fala dessa, é demissão por justa causa. O que é isso, cara? Vamos continuar. Porque tem uma coisa no futebol, chama-se emocional. Importância. Quando o São Paulo perde 2 a 0 na gente, nós fomos com a obrigatoriedade de ter que partir para cima e não tomar o gol porque ia acabar a competição. Um gol a gente ia para a penalidade. Então, aqui 1 a 0, estamos na penalidade. Nós temos um goleiro que vai pegar isso aí. Então, quando você cria uma estratégia, você tem dois tempos. Você vai sofrer um, sofrer menos um, mais o outro. Mas é isso que funciona. Nós temos que trabalhar o seguinte. Nós temos jogadores que sabem bater pênalti. Nós estamos lá vendo todos os dias eles treinarem pênaltis. E temos um goleiro que pega pênalti, que o funcionador pega pênalti. Isso é a estratégia de você levar uma semifinal, uma final de competição e você usar isso para poder ganhar um campeonato. Ou seja, a estratégia dele é a seguinte, gente. Vamos perder aqui para levar para os pênaltis. O caso é garantia. Essa é a nossa estratégia. Certo? O resumo é esse, né? Vamos fazer de tudo para levar para os pênaltis. Porque no tempo normal a gente não vai conseguir. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, gente. Olha o Luxemburgo. Um dia eu fui um técnico decente, um técnico vitorioso. Hoje é isso aí, cara. Que que é isso, mano? A estratégia é levar para os pênaltis porque o Cássio garante. Caraca, gente do céu, mano. Beira o inacreditável. Eu estou ouvindo ele falar e eu ainda não acredito no que eu estou ouvindo. Eu não acredito, cara. Meu, se o presidente do Corinthians não fosse um frouxo, né? Como ele é, o senhor do hírio, já tinha demitido ele já. Por essa coletiva era a demissão, gente. E principalmente pelo jogo que foi, né? O jogo pavoroso. Que que é isso, cara? Vamos continuar. Então, a gente fala assim, pô, eu usei, eu fiquei mais fechado, fiz mais isso, mais aquilo. Vai levar de uma maneira sofrível. Porque, é assim, o valorizou o São Paulo. Esse time é ruim? O time é excelente. Um dos melhores times que eu joguei até hoje contra. Eles mudam de posição, eles fazem propriedade. Nós vimos tudo que eles faziam. A palestra hoje foi em função de tudo aquilo que eles fizeram. Mas eles têm qualidade para poder fazer. Então, não é questão da gente só, não. Que qualidade, né? Vamos deixar o camisa 10 dele livre, né? Vamos deixar o Rollazer, né? O camisa 10 do Estudiantes livre para fazer o que quiser. Né, Luxemburgo? Essa era a estratégia. Vamos deixar o 10 deles livre para cacete para ele fazer o que quisesse. O cara parecia o Messi no campo, né? A estratégia é, deixa o 10 do Estudiantes livre, né? Vamos ver o que acontece. Os caras têm muita qualidade, né? Tem tanta que vamos deixar eles livres. Né, Luxemburgo? Pelo amor de Deus, né? Vamos marcar com os olhos de longe, né? É, o resultado. 30 finalizações no gol do Cássio. 4 bolas na trave. É, a estratégia funcionou mesmo. A questão do adversário também, entendeu? Boa noite, Wanderlei. Aqui, Dani Carbucho, jornalista do Los Paul. Você cree que a sua sorte do campeão pegaram 12 ou 13 anos, os quatro palos? Sim. Olha o que o repórter falou. Ajuda de Deus é... É Deus no céu e Cássio na terra, gente. É Deus no céu, Cássio na terra e a trave o nosso anjo na guarda. Ai, meu Deus do céu, cara. Ajuda de Deus. De Deus. Só Deus mesmo. Pra explicar como é que a gente passou. Meu Deus do céu. É de Deus e do Paulo, né? O Paulo é nosso favor e contra também, né? Às vezes pode ser contra nós também, né? Então, o futebol tem a baliza, né? Tem a bola que passa perto, a bola que bate na trave, a bola que entra, a bola que bate no corpo e entra, né? De repente, chutou a bola e bateu num jogador nosso e a bola entrou. Com 54 segundos. Então, é futebol. Não vi nada diferente que é futebol. Isso aí é futebol pra você, Luxemburgo? Tomar 30 finalizações, um time sem transição nenhuma, sem ataque nenhum, sem criação nenhum. É isso pra você que é futebol? É isso aí? Né? A vergonha desse jogo é futebol pra você, Luxemburgo? Tá certo, tá certo. Explica muito o resultado aí do jogo contra estudiantes. Explica muito a eliminação pro São Paulo. É, explica muita coisa, né? Isso aí é futebol pro nosso técnico. A vergonha desse jogo é futebol. Vanderlei, como le vai? Germante, esta radio provincia de aqui, da Ciudad de La Plata. Cree que hoje, Corinthians ganou o partido que o pode levar a a final, a Montevideo? Digo, porque foi um partido onde estudiantes o superou futebolísticamente. E como disse a você, o futebol, tem que fazer o gol no arco. Estudiantes não o fez o que faltava. E estivou mais precisos vocês nos penais. São esses partidos que se necessitam de um caminho para chegar a ser campeão. Com certeza, com certeza. É um caminho justo, porque é o que aconteceu hoje no jogo. Quatro bolas na trave. E a bola não entrou. Ó, vocês veem o sorriso do Luxemburgo? Esse sorriso, ele quase cantou aquela música, sabe? Bola na trave, não altera o placar, pois é. Ele tava louco pra cantar essa música, né, gente? Bola na trave, não altera o placar, pois é, né? Ai, meu Deus do céu. É um time bom. Quando nós ganhamos de 1x0 lá, todo mundo falou que é pouco, podia ser mais. 1x0, 1x0 deles dava penalidade máxima. Nós temos um goleiro pra isso aí, né? Eu sempre valorizo muito isso aí. Então, você também tem que trabalhar com isso. Então, quando falaram 1x0 era pouco, não. Eles teriam que fazer dois pra levar, como o São Paulo fez. Então, 1x0 aqui deu a condição de levar pra penalidade máxima e passava pra frente. A bola bateu na trave, passou perto, eles finalizaram mais do que nós diversas vezes. Mas é futebol. Passa pra lá, passa pra cá, passa pra cá. Mas o importante é que nós fomos felizes. E o bom time do Estudiantes, que é uma excelente equipe, ficou. O cara falou, eles finalizaram mais que a gente, o Luxemburgo. Foram 4x mais, cara. O Estudiantes meteu 30 bolas no gol do Cássio. 30! O Corinthians fez 7 finalizações. Gente, pelo amor de Deus, cara. O Estudiantes finalizou mais 4x a mais. 4x a mais que o Corinthians. Meu Deus do céu, cara. Esse cara tá fora da realidade, gente. Pelo amor de Deus. Futebol. Graças a ti. Michael, queria que você falasse também sobre essa classificação. O quão difícil foi pra vocês esse jogo. O Vanderlente elogiando a equipe do Estudiantes. Que pontos a destacar aí desse time, dessa classificação. E o quanto isso deixa vocês confiantes pro derby do fim de semana também. Ah, sim. Vitória, né? E não viemos de um jogo não bom contra o Goiás, né? Que nós tínhamos a obrigação de ganhar, independente de jogadores que iriam jogar, né? Tínhamos a obrigação de ganhar pra avançar. E agora temos um jogo. Eu falei sobre isso aí. Uma pergunta que me foi feita na coletiva passada. Os jogos seriam difíceis. Nós teríamos pra frente muitas coisas. Aconteceram. Eu falei, mas deixa chegar os jogos, né? E aí já passamos. Agora tem o Palmeiras. Vamos ver o que vai acontecer com o Palmeiras. É um derby. É um jogo duro. Uma grande equipe de Palmeiras. Agora temos o que a gente preparar pra isso. Marco, por favor. Eu acho que foi um jogo extremamente difícil, né? Sabíamos que teremos dificuldade, é claro. A equipe do Stand Antes é uma grande equipe. Importante demais a classificação. Até porque viemos de uma eliminação no Morumbi que é difícil. E aí a gente tem que dar uma resposta. Acho que é um torneio que estamos buscando. Importante demais chegar numa semifinal. É claro que temos um caminho ainda até a final. Acho que uma semifinal vai ser tão difícil quanto foi hoje. Mas temos uma equipe muito qualificada pra gente chegar até a final. Hoje eles tiveram bastante volume, mas em São Paulo também tivemos. Acho que tivemos duas chances que poderíamos ser concluídas e sair de lá com 3x0. E não conseguimos. E eles da mesma forma hoje tiveram alguma chance e não concluíram. E por isso que o jogo foi pros pênaltis. E bom, temos o Cássio que todos sabem da qualidade dele. Que nos ajudou bastante hoje. Vanderlei aqui, tudo bem? Boa noite. Eu queria que você falasse dessa situação, por favor, com o Bruno Maziotti. O que você poderia passar pro torcedor, entre vocês dois, enfim, divergências ali no dia a dia. Explicasse essa situação, por favor. E também se o seu sentimento é mais de alívio pela classificação. Ou um tanto quanto, por ser um treinador de futebol, ver seu time tomar mais de 30 chutes no gol. Se é um sentimento um pouco de vergonha como treinador de futebol também. Eu quero dar parabéns para o Rodrigo Vessone por essa pergunta. É uma pergunta que todo corintiano queria fazer. Foi essa a primeira pergunta que eu vi da coletiva. Foi dessa pra frente que eu vi. Cara, eu fiquei tão feliz com essa pergunta. Mas tão feliz. Você sente vergonha, Luxemburgo? Você sente vergonha? Tomar 30 chutes no gol? Sente vergonha? Eu até acho que o Vessone pegou leve com ele. Pegou leve. Se o Vessone quisesse falar o que ele realmente estava pensando, ele nunca mais ia voltar para as coletivas do Corinthians. Entendeu? Parabéns, Rodrigo Vessone. Fez uma pergunta que todo repórter deveria fazer. Mas tem medo? Não faz, né? Parabéns, Vessone. É, cara. Às vezes as perguntas ácidas merecem a resposta ácida, né? Faz parte, né? Mas eu não vou responder com acidez, não. Tô feliz pra caramba e não vou te responder com acidez que merece a pergunta. Eu vou te responder com a tranquilidade que tem que ter. O Michael tá tipo assim, ó. Meu Deus. Olha a expressão do Michael. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, vai. Vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, que eu não sou treinador do Bandeleiro Xemburgo. Eu sou treinador do Corinthians, né? Então, vazou alguma notícia de uma discussão interna de trabalho. Ponto. Na sua empresa deve acontecer isso. Em qualquer empresa deve acontecer. Ponto. Discutimos o que é melhor para o Corinthians. Não é para o Luxemburgo. Eu não sou treinador. É, vou ainda ler o Luxemburgo. Eu sou técnico contratado pra fazer o melhor para o Corinthians. Todos nós estamos lá pra isso. E as discussões, você cresce na discussão e tiver o discernimento de entender o que está acontecendo na discussão. Ponto. O que nós discutimos não interessa. Se vazou. Não é problema. O problema é que nós conseguimos uma classificação difícil, né? Aliviado. Trabalhar no Corinthians é pra falar. Desde que eu estou aqui, as perguntas são ácidas o tempo todinho. Eu estou aqui toda vez olhando pra você. Te respondo com educação. Com acidez que merece. Às vezes não. Mas trabalhar no Corinthians é cobrança o tempo todinho. E eu estou feliz porque eu consegui chegar numa Copa do Brasil. Consegui levar o time de novo a uma semifinal. Agora, tem muita gente que deve estar triste. Você talvez fique um pouco triste. Mas faz parte também. Da tristeza tua. De repente, queria um outro resultado. Mas faz parte. Eu também entendo isso. As coisas são legais. É, né, Luxemburgo? O Vessone está muito triste. Sabe por que ele está triste? Sabe por quê? Ele... Pra falar a verdade, o Vessone não está triste. Ele está que nem a gente. Puto de raiva. Né? O Vessone, como todos os corinthianos, estão loucos de raiva. Pelas últimas atuações do Corinthians. Né? Porque o seu time, Luxemburgo, não nos representa dentro de campo. Isso aí não é o Corinthians que a gente aprendeu a amar. Isso aí não é o Corinthians. Não é. Não chega nem perto de ser o Corinthians que a gente ama. Né? A gente não se sente representado dentro de campo, Luxemburgo. Né? Então, o Vessone, meu amigo, ele não está triste. Ele está com raiva. Né? Aí o Luxemburgo falou aqui. Ai, você sempre faz perguntas com acidez. O que você quer que o Vessone te pergunte? Hã? O que você quer? Ai, Luxemburgo, você se sente um vitorioso sabendo que o seu time levou 30 bolas no gol? Que o seu time tomou 4 bolas na trave? Você se sente vitorioso, Luxemburgo? Que o seu time passou uma vergonha do caramba, talvez um dos piores jogos da história do Corinthians? Você se sente um vitorioso, Luxemburgo? Pelo amor de Deus, cara. Mas, padre, o futebol, essas perguntas ácidas mostram o seguinte, que a liberdade de imprensa, de expressão, ela não só tem um lado, ela tem dois lados. Eu estou muito apancado porque às vezes a pergunta vem muito ácida, muito doída, muito sofrida, muita porrada. Eu tenho que responder tudo sem poder responder à altura da pergunta. Eu sou mal educado, eu sou grosso, eu sou isso e aquilo. Não, liberdade de expressão é tanto pro lado de vocês como pro nosso lado. E eu queria que respeitasse, e você sempre respeitou mesmo com as tuas perguntas. Às vezes eu vou com um pouco mais também de acidez nas tuas perguntas, mas fica por aí, você me pergunta e o negócio fica pra próxima. Obrigada, Wanderlei e Michael. Boa noite a todos, até a próxima. Gente, é o seguinte, cara. Vocês veem que o cara tá totalmente fora da realidade, gente. Meu, a estratégia era, no Morumbi, perder só de 1x0 pro São Paulo no primeiro tempo. A estratégia era essa, o Clássico, o Corinthians com a vantagem. Aí eu tô imaginando a conversa no vestiário, eu tô imaginando. Ó, gente, vamos entrar pra esse jogo, ó. Vamos perder só de 1x0 no primeiro tempo, hein. Vamos tomar só um gol, entendeu? Só um gol tá bom. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, cara. Aí a gente entende por que o Corinthians joga desse jeito. Principalmente fora de casa. Né, cara, é... É pavoroso, mano. Aí vai ser o próximo confronto Fortaleza. Primeiro jogo é em Taquera. Segundo, lá na Arena Castelão. O que vocês acham que vai acontecer lá no Castelão? Hã? Corinthians toda hora que joga com Fortaleza lá, sempre toma. Meu, é impressionante, cara. Meu Deus do céu. Aí ele falou, ai, fizemos um jogo não tão bom contra o Goiás. Não tão bom, Luxemburgo, contra o Goiás? É isso que você define? Meu, é impressionante quanto esse maluco... Sei lá, cara. Meu, e o Duílio comer um frouxo não demite ele logo. Gente, eu vou falar pra vocês, cara. O meu medo. Domingo, cara. É uma goleada histórica acontecendo em Taquera, gente. Vou falar bem sincero pra vocês. Eu tô assim pra domingo. Tenha piedade de nós, Palmeiras. Eu tô assim domingo. Pra domingo. É um clássico, a gente joga em casa. Beleza, mas cara... Olha... Mano, olha o nosso treinador, gente. Olha o nosso treinador. Meu, o que que é isso, cara? Olha o pensamento do nosso técnico. Qual que vai ser no domingo a estratégia? Perder só de 1x0 pro Palmeiras no primeiro tempo? Essa vai ser a estratégia? Gente do céu. Cara, eu tô com medo de acontecer uma tragédia domingo. Olha, tô com medo, gente. Sinceramente. Mas é isso. Essa foi a entrevista patética do Luxemburgo. Eu não sei o que foi pior, né? A coletiva dele ou o jogo em si. Eu não sei o que foi pior. Foi um mais pavoroso que o outro. Meu, impressionante. Impressionante. Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo do canal. Cara, eu tenho que processar o que eu assisti aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que que é isso, cara? Mas é isso. É isso. Até o próximo vídeo do canal. Estamos na Seme da Sul-Americana, mas... É... Desse jeito aí com esse treinador, né? Meu Deus do céu. Mas é isso. Até o próximo vídeo. Valeu. Eu fui. E vai, Corinthians. Se Deus quiser, né? Ou se a trave quiser. Jui, Jui. Tchau. Tchau.